oi gente começando mais um vídeo para vocês aqui no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer bolachinha de nata que é receita da minha mãe os ingredientes vão estar na descrição do vídeo tá mas vou mostrar para vocês o que a gente tem a gente tem aqui nata tem mais um pouquinho aqui dentro que a gente colocou ali tem nata aqui temos goiabada, ovo, farinha de trigo, açúcar e polvoial oi pessoal de beleza o que diz que é polvoial, é fermento polvoial é a marca né, tá, é fermento é, aí eu vou fazendo aqui mostrando para vocês que na verdade nem é você direito, quem sabe minha mãe ou algo que ele gosta Aí ela vai ajudando o Lucas pra falar se tá certo. Aí na descrição do vídeo vai estar todos a quantidade de ingredientes certinho. Lucas, eu acho que a gente vai ter que picar isso aqui, ó. A água é a base, a gente. A massa primeiro, depois aqui. O Lucas quer matar uma... Vixe, que eu já abenço. Eu já abenço. Deixa ela aí, vai, vem. É que não dá mosquito. Não sei. Já abenço. Não, mas aquela hora que ela lava o mosquito, eu vou lavar a mão primeiro, né, Lucas. Mistura a nata com o quê, mãe? Com açúcar? É, misturei. Coloca a nata e deixa o nosso açúcar. E o outro. Vai colocar a nata primeiro. Ai, desculpa, sai. Coloca lá na pia, Lucas. O açúcar. E o ovo, eu coloco em um. Deixa os fermentos. Quer mexer, Lucas? E agora, né? O açúcar é bem doce. Deixa eu colocar a mão. Ah, né? Porque ela não é assim, tá bom? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Aqui mais dois patinhos. Não. Ahu. Cadê o óleo? Não, não peguei o óleo. Gente, eu óleo também, não peguei o óleo. Marfil. Marfil. Vai lavar a mão. Não precisa que você é. Não só, né? Vou colocar na farinha um pouco e vai. Vai, Lucas, eu vou colocar na farinha, você vai mexendo ou você vai colocando e não mexendo? O que você prefere? Vou colocar na farinha. Vai colocar? Vai pegar um pouco, não é para virar ela, não. Vai. Vai colocando, eu vou mexendo aqui. Mexe um pouquinho. Não, acho que está bom. Não, não. Vai, olha. Vai, vai. Não tem que ter a mão, gente. Tira. Eu vou colocar. Eu vou colocar. Ela está metendo a mão, dá para ver que está bem longe. Ai, grudou tudo no... Depois ficou ralhando? Não. Já ficou ralhando? Esse aqui era o último que me engolou. Olha, vem aqui, ajuda a nós. Olha, agora eu vou mexer aqui. Está louca, fica lá com essa linha. Aí está bom. Eu apertei a farinha, vai me ver na cara ali. Está vendo? Vamos tapar. Está pronto. Meu querido, você está vendo o que é a lombança que você está fazendo? Vai limpar. Vai limpar. Vai limpar. Vai limpar. E aí... Tá? E aí... E aí... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E agora? Pode guardar isso aqui? Hum? Pode? Agora é só ir moldando. Tá vendo assim? Olha, agora a gente pega a pelotinha assim. Amassa e coloca a goiabada no meio. E enrola. Tem que fechar. Tem que fechar bem. Fechar a merda de vaso? Vai tudo aqui. Esconde ela. Pode fazer outros formatos, mas a gente faz assim. Para dar o teste. A gente vai vazando. Eu não abri o buraquinho aí, ó. Coisa aí até ele sair seco. Já tá? A emenda? Aqui, olha. Tem que abaixar a emenda. A emenda vai baixo? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Se vocês gostaram Deixa aqui nos comentários Quer reproduzir essa receita Marca a gente lá no Instagram E é isso o vídeo de hoje Vem aqui Lucas Dá um tchauzinho Um tchauzinho Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Gente não deu só esse aqui não tá Deu esse aqui tudo ó Ó deu bastante Tem umas pedaçadinhas aqui mas Deu bastante E tem mais um no fogo Nossa Alice tem um no fogo pelo amor de Deus Deu uma leve tostada gente Essa tostou Mas é sobre isso tá tudo certo Um beijo até o próximo vídeo